Sudeste Esportivo, oferecimento Sinergia Elevadores Segurança e responsabilidade Presentes em cada andar Não estamos em casa, né, me juro? Mas, te falo, se o Botafogo jogar Com o Esportivo, ou com o Rio Branco Ou com o Vitória, ou com o Guarapari, eu toço Com os times daqui. Capixaba mesmo Barrista. Sou barrista A gente precisa muito disso aqui A gente precisa gostar mais dessa Terra e ser barrista mesmo É o que eu falo sempre aqui, é o que eu falo sempre Jogo sempre nessa tecla, né? Que a gente tem que ter mais Divulgação do nosso futebol Vocês já ouviram uma postagem No Facebook, do jogo do Rio Branco e Vasco, em que a torcida Encheu o Rio Branco, o Gabriel Andrade E aí várias pessoas comentando Eu fui lá para torcer para o Rio Branco E tal. Boa parte Lógica, Flamenguista, mas eu fui lá Para torcer para o Rio Branco Acho que falta muito isso, mas Vamos lá que também Os clubes, a federação Não contribui, né? O futebol capixaba Não sei se você vai concordar com o Rio Branco Mas anda morrendo Anda com muita dificuldade Precisava de alguém Que pudesse dar uma renovada Não só da parte da federação Dos clubes, da própria imprensa Que às vezes prefere divulgar O que está acontecendo em rede nacional E simplesmente esquece O futebol capixaba Podemos fazer uma crítica aqui A Rede Gazeta Que antes tinha o esporte O gol do esporte local E depois vinha o nacional Era cinco minutinhos Mas era cinco minutinhos Importantes E hoje Simplesmente Não tem mais E aí dentro do jornal Não cabe Colocar o esporte E aí vai se afundando Se afundando E como estávamos falando aqui Cracks, jogadores Temos Então Eu penso o seguinte Nós estamos aqui hoje em Guarapari Se o Guarapari Quiser Ele vai chegar durante Uma peneira Vai conseguir 300 garotos Daquele Guarapari E da região aqui Do entorno de Guarapari Eu duvido que desses 300 garotos Ele não tire 20 garotos para o juvenil 20 garotos para o júnior E uns 10 garotos para o profissional A maior prova disso O Marcos Você está falando Os meninos De um projeto aqui de Guarapari Projeto Nova Geração Sim, já foi Montaram um time Assim Fizeram uma peneira Foram disputar a Copa EDP Excels Copa Estadual E ganharam o título E aí o que aconteceu? Chegou lá Nós inclusive trouxemos Alguns meninos aqui No nosso programa A Desportivo já pegou Dois ou três Ou seja Os meninos que estavam aqui Foram na peneira Que era de um time Que estava representando A cidade de Guarapari E agora já estão lá Na Desportivo E de lá já podem caminhar Rio Branco também pegou Dois na Desportivo No Rio Branco Tem um rapaz De um projeto Parecido com esse Lá em Os grandes vitórias Mais para Cariacica Serra Que eles estavam em Cariacica Hoje estão na Serra Que o rapaz treinou Se revelou lá Foi para o Flamengo De Guarulhos Que o ano que vem Vocês vão ouvir falar dele No Botafogo Do Rio de Janeiro O Zé Gatinha O Zé Lutro já foi contratado Pelo Botafogo Menino Menino ainda Já foi contratado Pelo Botafogo Então O que eu penso A Federação Precisa mudar Mas os presidentes De clubes Também precisam mudar Porque eles são Os donos dos clubes Se eles não colocarem lá Que eles precisam Olhar Para as suas categorias De básico É isso que eu falava Na Desportiva Há 20 anos atrás Tem que fazer em casa Porque se você pegar Um jogador Que hoje Está na Série A Do Brasileiro E trouxer Para o Futebol Capixaba Talvez ele se torne igual O jogador do futebol Capixaba Porque desmotivado Mas se você Começar a motivar Esse jogador Dando condições Físicas Melhorando a parte Técnica dele Dando condições Porque não é dinheiro Só que vai resolver O problema Ele precisa De uma série De coisas Que aglutinem Para ele ser um bom atleta Alimentação É um psicólogo É saber como está A família dele Essas coisas Que todo mundo acha Que é Dar suporte Dar o suporte necessário Pensa que é pouco Vai pegar Fazer um teste Aí como eu já disse Com 300 garotos E aí Desportiva Rio Branco Vitória Serra São Matheus Todos eles vão conseguir Formar os seus atletas Em casa Enquanto ficar Pegando jogadores Que não está servindo No estado da Bahia Não é aqui Próximo do nosso Torre de Janeiro Em Minas Gerais Não vão fazer nada Porque eles vão vir aqui Buscar o que realmente Interessa para eles Que são esses garotos Que são uma joia Que nós estamos deixando E ir embora Sabe das coisas Né Matheus Bom Para a gente finalizando Eu vou fazer A pinceladazinha Só no Nacional Hoje Porque já estouramos Todos os tempos Vamos começar De lá para cá De quem entende Agora Palmeiras Palmeiras é o campeão Falta pelo menos Cinco pontos Matheus Já foi Eu vou também Goi Já me joando Palmeiras já tem Seis pontos E Fred Falta cinco Falta cinco Porque se ele empatar O jogo Ele perde o dois Mas se o Flamengo Perder Não tem jeito Mas aí ele consegue Já ficar Continua com Não com seis Com sete Aí ele vai precisar De mais uma vitória Para ser campeão E não tem jeito Matheus Para mim isso é papo Do treinador 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 para sempre Ele nunca acha Que deve ser Não O Flamengo perdeu Acho que a oportunidade De ganhar o título Penso eu Em dois jogos No empate Contra o próprio Palmeiras Porque se ele ganha Ele diminui Essa diferença E depois Contra São Paulo São Paulo Aqueles gols Que os caras perderam Vão fazer falta Vem varia Vão fazer falta Jair Bjuno Seu Botafogo Amém Aleluia Ganhou Não vai cair Umazinha Será? Você acha o que? Não cai Jair Bjuno? Não cai não Cai não Aí agora é o seguinte Agora vamos torcer Para pelo menos Pelo menos Duas vitórias e um empate Enquanto o Flamengo É o próximo Pois é Aí tira o título Do Flamengo direito É Duas vitórias e um empate Duas vitórias e um empate Ou Na menor das hipóteses Uma vitória E o resto Tudo empate Sai também Então vamos lá Rapidinho O próximo jogo Botafogo e Flamengo Calpite Não 2x0 Botafogo Matheus 2x0 Flamengo Marcos Eu acho que empata 1x1 2x2 1x0 Mas eu acho que esse jogo é o jogo do empate Olha eu vou com a voz da experiência Botafogo Não tem que pagar o Flamengo não 1x1 Está bom demais para nós Muito bom Fabinho 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 Flamengo tem mais time Bom vamos ver a verdade que tem mais time Mas futebol é esse encanto Essa caixinha de super Vamos chegando ao final do nosso programa Já me julgando hoje é rapidinho Já estamos com o tempo de estourar Daquele boa noite Não Mas o boa noite de hoje vai para uma pessoa muito especial Que vai para a nossa artista Que é a Janete Oliveira Porque está passando por uma situação de saúde Mas assim Não perde o brilho Está fazendo o filme da gente aí Que é o filme Tráfico de Mulheres E deu um show Deu uma aula de interpretação Então Janete Você está de parabéns E é isso aí Os problemas da gente A gente serve de obstáculos Serve de ondas Então quando a onda vem É só a gente passar por baixo E emergir do outro lado Então é isso aí Você está de parabéns Você é uma excelente pessoa E Deus costuma dar dons para a gente E o dom que Deus te deu É um dom especial Porque é o dom do encantamento Porque aonde você está Você encanta a todos Encanta a nós Que somos seus amigos Encanta o seu marido Que está sempre do seu lado Encanta a sua família E encanta a todos Então você está de parabéns E o meu boa noite especial Vai para você Nossa artista aqui da emissora Janete de Oliveira Matheus, boa noite Para quem hoje? Então boa noite vai para três pessoas Pessoal que está assistindo a gente Que hoje já me pararam na rua de novo O João Baik Aqui na Olaria Sua esposa Que está Está grata Que um dia está chegando O herdeiro Ao meu Meu sobrinho Que vai fazer Primeiro aninho No sábado O Elza Lá do Rio Grande A turma toda aí Da Olaria Que domingo tivemos 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 o aniversário Do presidente da associação Do nosso bairro Olaria Que aquilo é tudo ali Agrobado agora O bairro Olaria O Ramichu Com aquele Iogurte Com aquela velha guarda do samba Com aquele iogurte Veladinho Fiquei sabendo Que a velha guarda do samba Domingo Deu show lá em Olaria Ó Vieram me comentar Comigo Eu lá na Praia do Morro Fiquei sabendo Fizemos 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 Uma grande festa Está de parabéns O Ramichu Está de parabéns O Sandro E dá os parabéns A esposa do Marcos Nunes Por ter visitado Aqui o nosso estúdio E que seja bem-vindo E que Deus dê Muita felicidade a vocês Amém Sempre que for preciso Vou tentar ajudar Porque Eu já estou naquela Descendo Então Eu preciso Mais do que nunca Estar dando apoio A toda essa criançada Que está começando Muito obrigado Marcos Nunes E é você que nos acompanhou Até o momento Aqui na telinha Da TV Sudeste Na próxima terça-feira Nós estamos de volta Ao vivo E você sabe Durante toda a nossa programação Você acompanha As reprises Um abraço E até a próxima